Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao cair da tarde desta quinta-feira Veio a noite e mais uma vez Nossos corações se unem em oração O Salmo 15 reza Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor Somente vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de vós Esta é uma certeza que trazemos na nossa vida Nenhum bem nós podemos achar fora de Deus Por isso, então, nos refugiamos nele Mesmo tendo escolhido caminhos errados neste dia Que os nossos corações agora se voltem para Deus E possamos encontrar nele o verdadeiro bem de nossa vida Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção do nosso anjo da guarda Nesta quinta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9 Versículos de 6 a 9 Não que tenha falhado a palavra de Deus De fato, nem todos os descendentes de Israel são Israel E não é por serem descendentes de Abraão Que todos são seus filhos Mas é em Isaac que terás a tua descendência Isso significa que não são os filhos da carne que são filhos de Deus Mas os filhos da promessa é que são considerados descendência De fato, são estes os termos da promessa Por esta época eu virei e Sara terá um filho Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo continua a alertar aos seus irmãos judeus Que não é exclusivamente pertencer ao povo judeu pelo sangue Que vai fazê-los os herdeiros completos da salvação Agora com a vinda de Jesus Eles precisam acreditar no Cristo E assumir a vida da graça Que foi oferecida por Jesus E para explicar esta circunstância São Paulo faz uma comparação Lembrando que Abraão teve dois filhos Isaac e Ismael Um deles foi escolhido o filho da promessa Que no caso é Isaac E Ismael não foi o escolhido para o canal das bênçãos e da aliança com Deus Por isso, São Paulo, ele afirma Assim como os filhos de Abraão Ambos tinham o sangue de Abraão Eram descendentes dele Mas nem por isso os dois foram os filhos da promessa Apenas um Os judeus do tempo de São Paulo Muitos deles se vangloriavam porque pertenciam ao povo de Abraão E aqui São Paulo explica Não é porque pertencem ao povo de Abraão Que exatamente vocês já estão salvos Ou são possuidores da graça É preciso crer em Jesus Cristo Nós estamos neste tempo quaresmal E precisamos decidir na nossa vida por Cristo Tomemos cuidado Porque às vezes dizemos assim Ah, já sou batizado Já recebi os sacramentos E agora basta Não Nós precisamos constantemente crescer no amor a Deus E isto se faz nesta caminhada quaresmal E em qualquer tempo de nossa vida Não podemos estar estacionados Pelo contrário Precisamos crescer E precisamos nos afervorar da caridade divina E é exatamente mergulhados neste amor e misericórdia de Deus Que fazemos agora o nosso exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito Busco rezar todos os dias na minha vida? Tenho preguiça de rezar? Busco as virtudes cristãs em minha vida? Busco as virtudes cristãs em minha vida? E vos, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite A você e sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém Amém Legenda Adriana Zanotto